Bom dia pessoal, nosso último dia em Sevilha e hoje o que vamos fazer? Vamos conhecer parques. Parques, praças. Eu amo parques, gente, adoro verde. A gente matou aí as principais atrações turísticas de Sevilha. Sim. Hora de dar uma olhada onde os moradores frequentam, né? Naturaleza. Naturaleza, vamos lá. Estamos começando aqui o passeio pelos jardins de Murillo. Jardines. Jardines de Murillo. Esse parque fica próximo aqui ao nosso hotel. Quem acompanha o nosso primeiro vlog viu que nós chegamos por aqui, né? Foi. Só que a gente estava carregando mala, né? E nem dava pra olhar em volta, né? Não, nem dava pra olhar nada. Nada. Linda. E é legal que foi a nossa primeira impressão, né amor? Foi. Aqui de Sevilha, né? Quando... Primeiro lugar por onde a gente passou, né amor? Depois que a gente saltou lá do ônibus. E é legal, né? Tá passando por aqui de novo, prestar mais atenção nas coisas, tá? É um passeio muito bonito. É bem plano, né amor? Bem plano. Bem tranquilo, ventinho bem gostoso. Maravilhoso. Vamos pra relaxar. Se você tiver caminhando em Sevilha, tem que prestar atenção em quê? Aqui, gente. Olha lá. Esses negocinhos que faz uma linha e tem uma bicicletinha. Tá vendo esses pessoal andando aqui? Eles estão arriscados de serem atropelados por uma bike. Porque isso aqui é uma ciclovia. E cara, vira e mexe, passa a bicicleta zimpada aqui. É que por acaso agora eu tô fazendo vídeo e não tá aparecendo nenhuma, né? Daqui a pouco eu vi uma zimpada. Ela anda igual moto. Andando aí pelos Jardins de Murilo, chegamos na Praça de Espanha. Dá uma olhada aqui pra trás. Que bonito aqui, velho. Olha, gente, que coisa linda. Eu não sei direito do que que se trata, né? A gente vê lá. Mas é muito bonito. E a praça fica aqui, né? Mô, na frente, né? Aqui na frente, ó. Lá de terra. Vamos lá dar uma olhada. Então, pessoal, deixa eu registrar aqui, né? A Praça de Espanha, porque vale a pena. Olha que coisa linda que é isso aqui, gente. O tamanho. É imenso. Você pode, né, alugar um barquinho, né? E torrar no sol. É isso. Remando. Dani, eu não vou fazer antes que você me peça. Tá louco? Mas é muito bonito. Dani falou que isso aqui a noite fica muito bonito também. Registrar essas cenas aqui, a gente tá pegando um calor de 40 graus, né? Exatamente. Deu pra perceber pela lua que tá fazendo, né? Que quase não tá fazendo calor aqui hoje, né? Mas vale a pena, gente. Olha que bonito. Muito bonito. Olha o tamanho desse chafariz. Tomar um banho ali. E, pessoal, chegamos até o outro lado da praça. Aqui você tem essa formação. É um meio círculo, né? Enfim, que vai até lá. E é um passeio, né? Então você pode simplesmente vir pra cá caminhar na sombra, né? E tá um sol de satanás. E fica uma galera, né? Ambulante, vendendo leque, castanhola, um monte de coisinha pra cá. Sempre tem um showzinho de flamenco. E, assim, é bacana porque é uma parte que é arejada, né, cara? Porque aqui faz muito calor. E aqui tá fresquinho. Certo, Dani? Certo. Pessoal, olha o patinho desenho animado passando ali, ó. Os três patinhos. É, que bonitinho. A gente parou aqui pra dar uma descansada com essa vista feia. Nossa, incrível isso aqui. Cara, agora um detalhe. Deixa eu tentar segurar o celular assim, né? Espero que o meu dedo não esteja na frente, né? Assim, eu acho que tá saindo, né? Tá. Cara, faz muito calor aqui. Muito. Vocês não têm noção do calor que faz. Muito calor. Hoje tá dando 36 graus, eu acho, tá? E tu tem que ficar o tempo inteiro caçando uma sombra. Então, quando você vier pra Espanha, filtro solar, muita água, ornitorrincos, gelo, ornitorrincos e é isso. E muita cerveja. Aí, pessoal, continuando. Olha a naturaleza. É, patinhos. Temos patos. Olha, gente, ó. Temos duques. Tirei foto aqui. A gente tirou foto aqui, ficou linda a foto. Acho um lugarzinho bom pra tirar foto, hein? Muito bom. Pela ponte. Ah! Vai! Dani, corre pela ponte. Essa é uma parte do parque chamada Glorieta de la Concha. Certo, Dani? É, Concha. Concha. É. Você tem aqui uma ponte no meio, várias estátuas de mármore. Isso aqui me lembra um pouquinho Paris, não sei porquê. Mas, ao mesmo tempo, né? Você tem os ladrilhos, né? Que são típicos aqui da... Diferentes lá. Sim. Esses ladrilhos são bem típicos aqui da Andaluzia. Bem bonitinho. Deve ser melhor quando não está esse calor de 40 graus, mas tá bom. Pessoal, nós curtimos muito esse pedaço do parque, porque em toda essa área, né? Onde tem essa cobertura, tem banquinhos pra você ficar sentado, pra ficar vendo os patinhos, né? E fica todo mundo virado, um de frente pro outro, tá vendo? Olha lá, tem ali e tem pra cá também. É como se fosse um auditório, né, Dani? Isso. E você fica... Apreciando a natureza. Isso. Tem as árvores, os patinhos. Lindo. Vento. Calma. Silêncio. Muito legal, né? Então, pessoal, nossa última parada, antes de fechar esse vlog, que é o ponto de leitura do Parque Maria Luísa. Onde eu estava lendo ali, você é convidado a ler, né? Tem uns bancos aqui pra trás, ó. Então, você pode trazer o seu livrinho pra cá, ficar vendo a aguinha, aproveitando o silêncio e lendo. Ou você pode fazer igual a Daniele, que em vez de ler, tá o quê? Dormindo. Deitada. Vamos encerrando o nosso passeio. Ah, que pena, gente. Parque Maria Luísa, voltamos aqui pra... Praça da Espanha. Praça da Espanha, né? Pra fechar aqui o nosso vlog. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Saber que aqui em Sevilha também tem essa parte de natureza pra conhecer. Isso aí, galera. Qualquer dúvida, comentários, curte, se inscreve. E segue a gente no... Instagram. Sapo parada, gente. Beijo do Casal 20. E, como sempre, Daniele. Um, dois, três e partiu!